Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da organização, particularmente o Mauro e o Paulo, por ter escolhido as palestras desta sessão, que acho bastante importante. O tema encomendado, falar sobre micoses sistêmicas e doença avançada, eu vou centrar minha apresentação basicamente em criptococosis e histoplasmosis, e organizei minha apresentação nesses quatro itens. Primeiro, uma dimensão do problema, eu vou investir a maior parte do meu tempo nas intervenções no manejo clínico individual, para posteriormente falar mais rapidamente sobre intervenções nos serviços de saúde e, finalmente, algumas conclusões. As definições já foram muito bem colocadas pelo Paulo, definição de HIV avançado, um CD4 abaixo de 200, ou utilizando a classificação clínica da OMS nos seus estádios 3 ou 4. Esse estudo também já foi comentado pelo Paulo, é fundamental, acho muito importante a leitura desse texto, uma revisão, uma sistemática em meta-análise, com mais de 300 mil casos, mais de 100 coortes no mundo afora, demonstrando as principais causas de hospitalização e mortalidade em pessoas que vivem com HIV e demonstrando que as causas relacionadas à própria AIDS continuam sendo as mais importantes nesses dois segmentos. de forma interessante, nessa revisão, não foram contempladas infecções regionais, por isso que não encontramos chagas, não encontramos histoplasmosis, não encontramos talaromicoses ou outras que poderiam ser de interesse e se centraram naquelas que são de impacto mais global. Passando para a criptococose, é importante lembrar que a América Latina representa a terceira causa, a terceira carga global de casos de meningite criptocose, perdendo apenas para a África Subsaariana e para o Sudeste Asiático. A meningite criptocose é a causa mais frequente de meningite oportunista e a segunda causa de doença neurológica oportunista no Brasil e na maioria de países do hemisfério sul. Em relação a histoplasmosis, esta é uma doença endêmica das Américas e vejam aqui a extensão das áreas hiperendêmicas ou endêmicas no Brasil e na América do Sul. O passador está com algo. É importante ter em consideração que a histoplasmosis disseminada, além de ser uma doença subdiagnosticada, ela é subnotificada também. E diversas estimativas calculam em torno de uma proporção de 1 para 4 de casos de histoplasmosis disseminada para cada caso de meningite criptocose. Mas vemos que na prática diária isso acaba sendo muitas vezes subdiagnosticado. Essa carga de histoplasmosis na América Latina é bastante importante. À esquerda, vocês veem a prevalência utilizando o tese cutáneo de histoplasmina. À direita, a incidência anual para cada 100 pessoas que vivem com HIV, mostrando aí uma incidência em torno de 1 para cada 100 pessoas que vivem com HIV na América Latina. Mas a carga da histoplasmosis, ela passa a ser mais relevante quando ela é comparada com a tuberculose. E vemos que em diversos países da América Latina, a histoplasmosis acaba sendo mais frequente inclusive do que a tuberculose. E no caso específico do Brasil, dependendo do cenário epidemiológico específico, a proporção de casos de histoplasmosis em relação à tuberculose oscila entre 20% e 40%. Essas são estimativas realmente bastante alarmantes e que denotam a falta do diagnóstico muitas vezes oportuno desta doença. Neste estudo multicêntrico, coordenado pelo Diego Fausto e o Pascoal Otto, foram incluídos 570 pacientes HIV positivos, hospitalizados, que tinham febre e mais um sintoma compatível com histoplasmosis disseminada, inespecíficos. No final das contas, 22% desses pacientes acabaram confirmando ter histoplasmosis disseminada. Aqui, o impacto de utilizar testes antigênicos fizeram a diferença, eu comentarei isso posteriormente. Mas aqui, queria chamar a atenção que no extrato de pacientes com HIV, com CD4 inferior a 50, no Brasil, a histoplasmosis foi mais frequente do que a tuberculose e essa é uma consideração muito importante para o nosso manejo diário. Trouxe este slide da tuberculose para chamar a atenção de como muitas vezes os recursos acabam deixando passar diagnósticos importantes. Vejam que esta é uma revisão sistemática em meta-análise de estudos pós-mortem de pacientes vivendo com HIV, mais de 3 mil autópsias estudadas, na qual 40% dos casos se identificou tuberculose dentro dos estudos histopatológicos, mas o que chama a atenção é que 88% dos casos se tratava de tuberculose disseminada, em 37% dos óbitos a tuberculose foi a causa do óbito e o mais alarmante é que em 46% dos casos a tuberculose não foi diagnóstica em vida. Se isso acontece com a tuberculose, imaginem o que acontece com a histoplasmosis no nosso meio e de um modo geral na América Latina. Em relação a intervenções do manejo individual, trabalhamos sempre com este tripé de olhar sempre para um diagnóstico precoce do HIV, uma retenção dos pacientes, introdução precoce da terapia antirretroviral e este conjunto de intervenções preventivas e terapêuticas para as infecções oportunistas. A guia da OMS, que foi resumida em uma publicação no CID, já mais de um ano atrás, basicamente utilizou, como o Paulo mencionou, dois ensaios clínicos randomizados para fazer suas recomendações em relação ao que devia ser feito em pacientes com doença avançada e nesses dois estudos, no Reality e no Remstar, houve uma demonstração de redução de mortalidade entre 27% e 28% dos casos. Então, foi consolidada esta recomendação de intervenções que devam incluir screening, tratamento e profilaxia para as infecções oportunistas mais importantes, mas sempre associadas ao início precoce da terapia antirretroviral e às medidas de intensificação de adesão, tanto aos medicamentos como ao acompanhamento desses pacientes. Evidências são fundamentais, mas vejam que na discussão dessas guias, tomou muito mais tempo discutir os aspectos não estritamente científicos e sim de implementação, que muitas vezes acabam sendo as grandes barreiras para sua utilidade no dia a dia. Em relação às propostas específicas de screening e diagnóstico, o que corresponde a criptococosis, a recomendação inicial incluiu utilizar um corte de 100 células de CD4. Após uma revisão sistemática realizada pela própria OMS, se identificou que o extrato de 100 a 200 respondia por uma prevalência de 2% de antigenemia criptocóxica, inferior ao 6,5%, no extrato inferior a 100, mas ainda assim bastante relevante. Isso levou a OMS a modificar sua recomendação e elevar esse valor de corte para 200 células para iniciar esse screening para doença criptococóxica. E a técnica mais recomendada é o lateral flow B6, uma técnica imunocromatográfica, de uso de point of care, mais próxima do paciente, que no diagnóstico tem mostrado uma performance muito boa, inclusive com sensibilidades analíticas e clínicas superiores ao látex, próximas de 98%, 99%, com sensibilidades e valores preditores também muito altos. E o interessante é que alguns estudos têm mostrado uma concordância bastante alta entre as técnicas realizadas no soro e na ponta do dedo, o que facilita muito essa estratégia de diagnóstico onde o paciente está. Numa experiência recente que fizemos em Santarém, em serviços onde o único teste diagnóstico para meningite criptocóxica é a tinta da China, no líquor. Utilizamos o LFA na ponta do dedo em pacientes com AIDS sem suspeita clínica de meningite criptocóxica e se encontrou uma prevalência de 10%. Então, isto definitivamente deve mudar drasticamente as intervenções em relação ao screening e à implementação do uso dessa técnica diagnóstica. O Ministério tem previsto incorporar este LFA no segundo semestre do ano e acho que isso vai ser um grande avanço. As bulas, tanto americanas como internacionais, do LFA incluem o uso de soro, mas a bula internacional já incluiu o uso de sangue periférico. Portanto, o uso dessa técnica na ponta do dedo está mais do que recomendada nos cenários atuais e vejam as ventagens que podem trazer em cenários com menos recursos e com maior limitação de infraestrutura. Passando para a estoplasmosis, existem diversas metanálises que têm mostrado que tanto a detecção de antígeno na urina como as técnicas moleculares, elas demonstram sensibilidades e especificidades bastante altas. Isto é muito importante porque têm advogado de forma bastante contundente para a necessidade de implementar estas técnicas. Contudo, quando passamos para a vida real e se avaliam estas técnicas dentro de estudos, como por exemplo o estudo que mencionei anteriormente, com 20% de pacientes com estoplasmosis disseminada, vejam que o antígeno, só sim, foi responsável por um de cada três diagnósticos de estoplasmosis. Isso demonstrando quanto que aumenta a taxa de positividade nas investigações. Mas vejam que os métodos clássicos micológicos também respondem por quase 25% dos diagnósticos isoladamente. Esse conceito levou a uma comprovação em estudos posteriores, demonstrando que é mais importante do que dispor de uma única técnica e incorporar um pacote de diagnósticos. Em meios hospitalares, a micologia clássica continua sendo fundamentada, a citologia, a histopatologia e as técnicas rápidas, tanto o antígeno urinário como as PCRs nos poucos locais onde eles são padronizados, podem trazer um ganho em termos de positividade. Nesse estudo foram incluídos 106 pacientes com CD4 baixo de 200 internados no Emílio Rivas. Routineiramente foi feito em todos eles pesquisa de antígeno urinário e PCR no sangue e houve um diagnóstico de 17,5%. Todos eles tinham estoplasmosis disseminada, três deles não tinham essa suspeita diagnóstica inicial, tratando como tuberculose até esse momento. Quando analisamos caso a caso, vemos que existem nesse diagrama de bem casos que só vão ser diagnosticados ou por metodologias clássicas ou por tesis rápidas de biologia molecular. Portanto, dentro do ambiente hospitalar, é muito importante olhar para sumar técnicas de forma de aumentar os diagnósticos. E, de fato, estamos numa época diferente, onde se sai de uma época mais dependente das culturas e da patologia, para novas tecnologias. Imaginando, dentro de um ambiente hospitalar, que hoje poderíamos fazer diagnósticos precoces, apenas com uma punção na ponta do dedo para investigar antígeno criptocóxico e uma amostra de urina para investigar o antígeno urinário para histoplasma. Mas vejam que isso tem que ser sempre contextualizado dentro de cada doença. A criptococosis é muito fácil de ser diagnosticada com LFA, a histoplasmosis nem tanto. A histoplasmosis precisa de medidas talvez mais concomitantes. E essas técnicas preenchem os critérios em relação à performance e em relação à praticidade e propostas pela Organização Mundial da Saúde. Em relação a profilaxias e a tratamento preemptivo, é muito importante que em relação a criptococosis, aqui existem algumas discussões. Hoje, a recomendação, e está assim na Guia de Vigilância Epidemiológica, se optou por colocar o valor de corte de 200 para iniciar e realizar um teste antigênico no soro, avaliar a presença de manifestações clínicas, se o paciente, se esse resultado é positivo e o paciente está sintomático ou assintomático, tem que ser realizada uma punção licuórica para excluir meningite criptocóxica, a qual pode ser inclusive subclínica, e definir o tratamento. Excluída meningite com antígeno positivo no sangue, fluconazol 1200 por duas semanas, se inicia a terapia antirretroviral e se continua com fluconazol 800. Eu trouxe a guia americana, só para colocar aqui como este tema está em franca discussão. A guia americana tem se posicionado pela titulação do LFA em soro, visto que pacientes com títulos altos, maiores de 1 para 640, evoluem com maior facilidade para meningite criptocóxica, e a recomendação seria fazer a terapia preemptiva, como se esse paciente tivesse de fato doença clínica. Em pacientes com títulos menores, inferiores a 320, a recomendação seria com fluconazol. Estas são recomendações que de fato podemos discutir posteriormente. Em relação ao tratamento, muito rapidamente, apenas para colocar que em relação a criptococose, esses são dados também da nossa guia de vigilância epidemiológica, o tratamento preferencial com formulações lipídicas e anfotericina, que o complexo lipídico já foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde para criptococose, ainda não para histoplasmosis, associados assim com a flucitocina. Em relação a histoplasmosis, os preparados lipídicos também, a evidência, o único estudo de ensaio clínico randomizado com anfotericina liposomal, mas o uso de complexo lipídico ficaria como uma segunda opção. Início de terapia antirretroviral, já foi muito bem colocado pelo Paulo, importantíssimo que no caso da histoplasmosis disseminada, o risco de íris é muito baixo, portanto a gente pode iniciar rapidamente a terapia antirretroviral para a meningite criptocócica, maior prudência, esperar quatro a seis semanas para finalizar ou para introduzir, perdão, a terapia antirretroviral. A adição, tanto ao tratamento como ao seguimento, sempre fundamentais neste grupo de pacientes. Eu vou passar muito rapidamente estas reflexões sobre algumas intervenções nos serviços de saúde, visto que temos um espectro de pacientes bastante diferente dentro do universo de pessoas que vivem com HIV, desde aqueles que não estão dentro dos sistemas formais de saúde, mesmo tendo diagnóstico pelo HIV, e daqueles que de fato interromperam o tratamento. Hoje o modelo que se propõe é de ficar muito atentos a trazer o paciente de volta depois do abandono, não apenas depois do abandono da terapia antirretroviral, e sim ter um sistema contínuo que possa trazer de volta esse paciente dentro desse contínuo de cuidado, desde o diagnóstico, inclusive. Algumas considerações para trazer de volta esses pacientes com doença avançada, que isso definitivamente é um desafio em diversos serviços de saúde, e que precisa ser bastante individualizado. O desafio de trasladar o conhecimento para as políticas públicas, para o manejo individual, acaba sendo também um tema fundamental. E em alguns aspectos, o problema não é nem mais técnico, científico, e sim de implementação, de acesso. E isso eu acho que acaba sendo bastante evidente nas nossas rotinas. Aqui apenas alguns exemplos de como aqui em amarelo, uma técnica de implementação de screening foi feita em ambiente hospitalar na África do Sul, em verde, como um laboratório de referência, conseguiu atender as demandas de várias unidades de forma simultânea. aqui a experiência da África do Sul, com um screening feito em conjunto com o CD4. Essa estratégia reflex, as amostras que são tratadas para CD4 e identificadas como tendo um CD4 inferior a 200, automaticamente são feitas e o LFA para identificar antígeno criptocóxico. Vendo positivo, o paciente é convocado com resultados bastante interessantes nesse cenário. Dentro de todo esse contexto, existe uma iniciativa bastante interessante do Departamento de Doenças e Condições Crônicas, visando, visibilizar a doença crônica e existe aí uma agenda interessante para os próximos meses. Eu gostaria de concluir colocando algumas ideias. Primeiro, que a apresentação tardia e o abandono do seguimento continuam sendo problemas de saúde pública, impactam na mortalidade das pessoas que viven com HIV. Esses pacientes devem receber um pacote de intervenções que incluem estratégias de screening e diagnóstico oportuno, assim como profilaxias e tratamento das micoses oportunistas. Esas estratégias devem estar vinculadas ao início precoce da terapia antirretroviral e ao resgate do cuidado contínuo. Os serviços de saúde nos seus diferentes níveis de complexidade apresentam diferentes desafios e são complementares no cuidado de pessoas com micoses oportunistas. A estrutura de um sistema de cuidado prevê articulação entre a atenção primária, intermédia e terciária. A tradução do conhecimento tem como meta principal a implementação de estratégias e, finalmente, que existe uma necessidade urgente de incorporar o uso de tesis diagnósticos antigênicos e o acesso aos preparados lipídicos de anfotericina, tanto o complexo lipídico como o preparado liposomal, como foi recentemente concluído no manifesto, no encontro de histoplasmose recente em Porto Alegre, coordenado por Alessandro Pasqualotto. Era isso que tinha e fico à disposição para discussões. Obrigado. 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 Obrigado.